Gente, já experimentei lá o caldo de cana, o caldo verde, caldo de cana, caldo de cana é Duval, caldo de cana é Duval lá no Campo da Paz, tá bom? Vamos lá, notícia, notícia esportiva da Vars, o Aske, o Aske Cumbica, reforçando o seu time, chegou o Ronaldo Rios para o elenco, reforçando o time para a temporada de 2019 Boa sorte aí para você, Ronaldo Rios, do Aske de Cumbica, Aske de Cumbica, beleza? Ó, quero lembrar vocês também que na semana que vem nós vamos estrear um quadro aqui muito legal que é Pequenos Craques da Várzea de Guarulhos, Pequenos Craques da Cidade Estará comigo aqui nada mais nada menos que o Ronaldo do Corinthians, é um grande garoto, um grande homem né, já, um grande garoto, promissor no esporte da cidade E também, com certeza, vai ser um grande jogador de futebol Estarão conosco também o Quintal da Tia, no bloco musical E o Afonso, o nome do Tiquinho, do Tico Aronson, né, nosso amigo, nosso grande parceiro Vai estar também aqui o Afonso com o filho dele, participando aqui desse quadro aqui, Pequenos Craques da Várzea da Cidade de Guarulhos, tá bom? Nós vamos trazê-lo aí pra poder, e o Japa né, o Japa com certeza vai vir também Nós vamos fazer uma resenha só com a garotada aqui, pra poder valorizar esses meninos aí que jogam futebol e gostam do futebol E é isso aí, o futebol é que vai trazer muita alegria pra todos nós aí no futuro aí As crianças vão estar em boas mãos quando estão jogando futebol Vamos lá, hoje é aniversário de quem? Vamos lá, hoje é aniversário, hoje é aniversário do Everaldo Santos Everaldo Santos faz aniversário, parabéns Everaldo Gil Silva Everton, do Só Resenha Futebol Clube, também faz aniversário O João dos Santos de Pouso Alegre, o João dos Santos Futebol Clube, lá de Pouso Alegre Faz aniversário também E o Roger Costa também faz aniversário Amigo do Juninho, do meu filho Ailton Júnior O Roger Costa, fazendo aniversário Bom gente, se tiver mais alguma informação aqui pra passar Eu vou passar durante o programa Porque, meu, é muita informação que o pessoal pede, tá? Bastante coisa aqui pra falar Mas, a maioria eu já falei, né? Eu gostaria agora Que se preparassem os meninos aí do Do time, né? O time que veio lá De Suzano Quero chamar pra vocês aqui Pra gente fazer uma resenha Pra Guarunos, pro Brasil Pra Suzano, pra Mogi Pra Santa Isabel Os meninos que vêm lá de Suzano Do Nacional Chegando no tempo extra Pra fazer aquela resenha bacana conosco Comigo aqui Vamos lá Cadê os meninos? Do Nacional O Nacional Mil graus Mil graus A torcida tá esperando Vamos lá Vem Nacional Futebol Clube Vem lá